Oi gente, voltamos com mais um Top 5 da semana e nós vamos começar esse vídeo falando sobre eleição. O presidente da Câmara Federal, o deputado amazonense Marcelo Ramos, é uma opção para ser vice-presidente do Lula em 2022. É isso mesmo que vocês ouviram, quem falou sobre isso foi o presidente nacional da legenda. E olha, o deputado Marcelo Ramos disse que existe sim a possibilidade de ser vice da chapa do Lula no que vem. Caçado por compra de votos e preso acusado de desviar milhões de reais da saúde pública do Amazonas. Estamos falando de quem? José Melo. Vocês acham que esse nome volta para o cenário político? Pois é, durante uma entrevista ao podcast Sim Não, o ex-governador do Amazonas disse que foi convidado por quatro partidos para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E aí, vocês acham que vai vingar? E a novela sobre o partido que o presidente da República Jair Bolsonaro deve se filiar para poder disputar as eleições no ano que vem E ele parece estar chegando ao fim. O presidente do Partido Liberal, que é o PL, confirmou a ida de Bolsonaro para sigla e ele tem até o dia 22 desse mês para se filiar oficialmente. Outro rosto bem conhecido na política brasileira, Sérgio Moro, também anunciou o rumo que deve seguir nas eleições do ano que vem. Ele anunciou sua filiação ao partido Podemos e também a pré-candidatura à presidência da República. Por último, porém, não menos importante, nós falamos sobre a morte da cantora Maria Mendonça. Já faz uma semana do acidente e a gente continua acompanhando várias homenagens nas redes sociais de fãs, amigos, familiares que amavam de fato aquela mulher que não tinha só uma voz bonita, mas que conquistou o coração de muita gente com todo o seu carisma e carinho. O laudo da perícia vai ser liberado em um período de 30 dias. A suspeita é que o avião tenha batido em um fio elétrico, já que a gente estava voando baixo. Mas isso só vai poder ser confirmado quando de fato esse laudo for liberado. Até então é apenas uma suspeita, já que no local não havia nenhuma câmera de vigilância. E o Top 5 da semana fica por aqui. Já te convido a se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito. Ativa o sininho, curte esse vídeo e envia para todos os teus amigos. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!